Música Olá internautas e amigos da Xtreme RPG Eu sou o JJ e tenho o prazer de trazer pra vocês o quarto episódio dos Recrutas 8 Que são os soldados do Apocalipse Olha o nosso fã, é o padrão, é o padrão, é o padrão, é o padrão deles, né Isso aqui é o que eles vão encontrar lá no início do vídeo, se eles chegarem lá Hoje eles são soldados, né Isso aí pessoal, o Apocalipse tá chegando, não sei qual temporada, não sei qual temporada Mas o começo tá começando E o que acontece com os nossos personagens é que eles estão ali Na última aventura eles receberam uma missão que é o Romero Pra investigar, um pouco com a passagem do Apocalipse As terras do Pocobre e do Pocobre Então o nosso mapa aqui que eu tô contando aqui Vamos ver Tá lá lá fora E isso aqui são as Confeitos do Pocobre O Pocobre e do Pocobre E essa estrada aqui, o Pocobre e do Pocobre A gente conhece o nosso mapa aqui que é o Chairo Temos a estrada de Chairo Oeste da Rádio Comvê A estrada de Chairo Oeste da Rádio Comvê A estrada de Chairo Oeste da Rádio Comvê A estrada de Chairo Oeste da Rádio Comórtica e do Pocobre O Pocobre e do Pocobre Os Picos dos Velhos Marcos Que são os antigos macos da cidade de Chairo E vai passar por parte de Chairo do Pocobre E segue com o caminho além do mapa Vamos ver Aonde seria a principal rota comercial Pra quem quer ir pra Costa das Espadas Esse caminho mais longo Depois tem uma série de locais aí A Torre Mágica do Véu Também tem Planos Órbicos Que seria o evento órbico O próximo de Chairo Começando aquela guerra 20 anos atrás Tem uma série de locais da cidade Pra todo mundo saber E um pouquinho a galera conhece Também os irmões O Dragão Vermelho Que está situado no próximo álbum O Malreiro de Moner Também temos o álbum O Dragão Lixo Que é onde você tem O Moner do Aço O Orreda Mio Vem dentro daqui do Pocobre Boa noite Boa noite Boa noite Seguindo um roteiro bem simples Na última sessão Com vocês Receberam a missão O Edwin Que é o nosso ladrão Meio ladrão pirata E conseguir informações Importantes aí Pra vocês Pra que vocês Não se consiga sobreviver No meio da floresta Os Dragão Mar Acho que uma pista De um acampamento Uma casa nata Um local de repouso Alguma coisa coisa Isso E no meio da noite Se vocês seguirem O Oakley Que é um personagem Do grupo de vocês Eu aviso ao pessoal Vamos na frente Que eu vou tentar conseguir Mais informações Dos soldados Que eu tive uma ideia Que é Até que o Oakley Ele avisou vocês Logo logo Chego no mapa Na casa nata Que a gente vai encontrar Ele fala Não se esqueça Que é minha cruja Se eu consigo uma informação A minha cruja Vai estar aqui Pra Eu vou mandar a informação Pra vocês Pra minha cruja Nesse tempo O Oakley Sai E vocês Seguem dentro Da floresta Procurando ali As informações Percebidas Percebidas Daqueles soldados Percebidas 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 Alguma coisa Nesse caminho Em direção A A Casa nata Eu chamava assim É assim que se chama? Acho que é né Casa nata Acabando A casebre É É uma casa De repouso Do pessoal Quando está na floresta O pessoal da Torre Que foi quem passou a informação Pra eles Eles usam ela Pra se proteger De chuva Abrigo Deixam algumas armas Escondidas Quando precisam né E é pra onde nossos personagens estão indo E vocês ainda não chegaram na casa Estão seguindo o mapa Que o soldado passou O que vocês vão fazer agora pessoal Um pouquinho antes É uma ação Antes de chegarem nessa casa JJ O Necro Diz que ele iria na frente Acredito que pela Pela postura dele Como fronte de batalha Mas a gente está numa terra De criaturas Sorrateiras Criaturas Traiçoeiras Eu acho que ele indo na frente Com armadura Fazendo barulho E dando os passos Fortes Firmes que ele dá Eu acho que não seria uma boa ideia A gente atrairia a atenção Dessas criaturas Que atacam de forma sorrateira Então eu Eu se não tiver nenhum problema pra ele Eu me ofereço pra ir pela frente Pra ir na frente De forma furtiva E tentando observar o caminho Pra ver se Se está livre realmente Que aí sim Ele vai poder passar Sem poder chamar tanta atenção Tá bom Pode ir na frente Tranquilo Eu tento ir tomando o máximo De cuidado possível JJ Mas eu acho Pra gente poder explicar Vocês saem do acampamento É isso? Sim, sim, sim Então a A gente chama de A fila A fila de 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 movimentação Seria Você na frente Seria isso? Isso Lembrando que É esse x Que marca a casa O Necron Atrás É Necron E o Jimbley Vai em terceiro É isso? Eu acho que seria interessante O Jimbley Como ele é fisicamente mais fraco Ele é suscetível A uma emboscada pelas costas Eu acho que o Necron Fazendo Um Aí sim a função de suporte De todo o grupo Porque agora ele tem a visão De todo mundo E se der alguma merda na frente Ele pode dar uma investida E atacar quem quer que seja Se o Jimbley Ficar por Ou você vai Se distancia Qual é a tua estratégia? Eu Eu Tento dar uma distância Considerável Pelo menos uns Doze metros a frente Eu fico Eu fico É Junto com Com o Jimbley Perfeito Então É do A gente tá andando Olhando pra trás Os lados Você vê que o mapa Que o soldado Entregou pra você É bem distinto E tem até trilhas Que seguem Pro meio da floresta E julgam que seja A trilha correta Joga um teste de sobrevivência Edwin Você que tá na frente do grupo Tem nenhuma Passa a vida inteira Num navio Mas vamos lá né Que isso? Edwin Enquanto você tá andando Pela 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 Você olha pro chão Vai com calma Que o time E o like Eles não estão atrás De você No cimento Bem esperto Então eles podem jogar Até pro mundo Uma percepção Em relação a você né E você olha No chão De paradas De paradas Que crua Você tem Um caminho reto E essas pegadas voltam para o trilho, você vê que são patinhas pequenininhas e não é Eu levanto a mão assim para eles, dando um tchau, mas em silêncio Não, não, Guilherme só observa por enquanto Cara, como a gente dá a torre de vigia e pelo feedback a gente sabe que um lado é dos goblins e um lado é dos cobotes O que eu vou fazer como eu estou na frente? Para não gritar e não chamar a atenção Eu levantei a mão para eles pararem, apontei para o meu pé, apontei para o chão, pisei assim, dando um passo E apontei para o lado dos goblins, tentando dizer que eu vi uma pegada de goblins, não sei se vai funcionar Mas uma pegada eu não sei Se a mensagem vai ser transmitida E foi E foi Eles entendem que sim Tá ok Eu não sou nenhum especialista em rastreio, mas Eu só vim na frente realmente porque eu sou o cara que chama menos atenção e consegue andar sem fazer tanto barulho Tá bom, tá bonita Tá bom, tá bonita Eu vou te ver a dificuldade com o Edwin tá na frente também Ele tá limpando o terreno, ele O que é isso? Eu vou jogar sem vontade Ok, pode seguir, Edwin, o que você vai fazer? Cara, eu não tenho muita noção disso, mas essas pegadas elas são recentes E por exemplo, eu tô pisando, eu pisei do lado e tô comparando pra ver se a minha pegada parece com a deles, ou seja, se eles passaram a pouco tempo ali Mas o perception pra mim foi Perceb... Sim Que isso? Tá lindo demais esses dados Cara, você percebe que são recentes Só que sim Tá E são vários então Mas também Foi um acompanhamento que passou por aí Lembrando que foram um Um antro Um conflito De duas raças Então você tem que ter essa noção São recentes É É Ou Um antiólogo Duas ou uma hora Analisa pela profundidade Pela maciez Você vê que não ressecou a pegada Né Se eu tô no meio de uma floresta que eu combinei Então você vê que Ela tá obedecida Várias pegadinhas assim Seguem pra... Seguem... Você vê que elas definem o movimento das pegadas Seguem assim pra outra localização Do Correio Vocês sabem que pra cima é o Correio Globo Vem pra Blast e é Cobold Isso que eu ia perguntar agora Eles estão indo então Para a direção dos Cobolds Não é? Não Estão voltando pro Correio Globo Entendi Cara Eu Faço um Um movimento Pra... Vocês percebem pelo mapa Vocês devem estar os De blocos Da... Da Caçanada Da Caçanada Na... 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 Na Caçanada Na Caçanada Aqui no último episódio Dá uma cesta no episódio 3 Este é o episódio 4 né Um soldado Da... Da Guarda da Torre Foi lá Fiz amizade com o resto E o pessoal Dizem que Quando tinha uma casa nata No meio da floresta A trópota A gente usava pra descansar Pra... Pegar Não Sim 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 3 e menos A... 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 Ok Que os... Que os olhos não veem O coração não sente Tão amanhã A... 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 A medida que você vai seguindo Eu vou transferir vocês pra um mapa A medida que vocês estão com o cogoverto Pessoal Vocês vão parar a sua vez pra um mapa Agora vocês caminharam em torno de 6 da manhã 6 e meia 5 e meia 6 da manhã Então já ta amanhecendo A Renata está lá escutando? Estou lá escutando Já passei para cá O mapa perfeito O novo mapa Esse mapa aqui gostei Lembrando que o mapa de movimento É esse movimento dos quadrados Você chega na frente da casa Você percebe que a casa É uma casanata velha Não tem segredo E... Você que está na frente Não sei o que Vocês ainda não estão vendo a casa Muitos avatares aqui para ajeitar Eu... Já que a gente vê a casa Ou levantar a mão para eles pararem de novo E dou uma olhada em volta Para poder olhar pelas janelas Para ver se tem alguém lá dentro Alguma coisa assim Eu diria para vocês da... 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 Da caça natal É uma coisa para vocês Verem a frente da casa Aqui Entendeu? Isso Verem a frente da casa aqui É... E... Vocês vão fazer uma questão ali no norte De conta casa Norte, sul, velho, norte, sul Vocês estão no sul da casa Para a gente puxar o mapa Né... Já jogaram os perceptions de vocês Para... Perceberem alguma coisa Já vocês estão tipo Um... Dois quilometres e meio Daquela... Ilha que vocês encontraram Os mob Né... O jogadão dele É... É... Esse... Esse é o perception de vocês lá atrás Né... Vocês chegaram nessa posição Do momento na frente da casa O que vocês vão fazer? Eu faço isso que eu falei Eu peço para eles pararem E vou na frente Para dar uma olhada pela... Tentar o mais furtivo possível E olhar pelas janelas Para ver se está tudo seguro Para a gente poder entrar Você vai querer contornar a casa É isso? É... Faz um stealth Perception Primeiro stealth E depois um perception Você é Jimbley Você é Neckl Você vai fazer o que? Vou ficar preparado Para... Apunto Qualquer coisa Eu... Que tipo de assunto a gente vai fazer Neckl Ou você é Jimbley Eu vou esperar o... 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 Também de perception Pra nós Le stealth Primeiro né? Le stealth Le stealth Vamo lá Stealth 12 Perception Le stealth Estão caindo no meu conceito Esses resultados Fudeu Sim Ó Se fica beat Acho que... É... 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 To abafando Ah... Claro, claro Você olha ali, faz um teste que percebe um aqui, por favor. Porra! Não percebe nada, aqui você nem tem solução para não entrar. Você percebe que tem um sapão, chega na árvore ali, olha de novo, a árvore vê que não tem nada. Chega no tronco da água ali, passa a mão na água, cheira a água para ver se está um potável, parece boa, já fica relaxado. Vem na terra, aquela árvore seca. Faz um pouco, não sei se não estou interpretando, não sei se é popular assim. Mas aqui é a história de olhar para lá, olhar para o outro. Você não olha para o outro, vê a árvore que está aqui, você não consegue ver nada. Sim, na volta que eu dei, para dentro da casa, quando eu olhei pelas janelas, eu vi alguma coisa, alguma movimentação. Você vai perder uma ação, você pode fazer uma ação. Percepção, né? Isso. Aí, pô. Você perdeu essa ação, pode jogar a sua iniciativa e você não viu nada. Tá. Deu um problema aqui na minha iniciativa. Clique no teu... Joga de novo, tem que ver. Eu estou pensando aqui. Você tentou usar um role command looking for the value of a selector... Ah, eu tenho que selecionar, esqueci dessa paradinha. O que é que você vai fazer de inglês? É um macro. Eu vejo algum inimigo. Percebe. É, tem que ser feito com o gesto. Quando eu aparecer ele, não. Não. Você não percebe nada, tipo. Não percebe nada, nem inimigo. Eu olho para o Edwin aí, e vejo que está tudo ok com ele, como está... Mas não percebe. Ele está a uns 20 metros de você. Ok. Você vê que ele está ok, você vê que ele faz um gesto assim, tipo... Os braços assim, tipo... Você vê que ele está tranquilo. Beleza. Ele tem movimento. Pode jogar iniciativa também, né? Mestre, eu vou ficar invisível. Gasta a magia, fica invisível. Essa magia de invisível, quando você atacar ou se mexer, você perde a invisibilidade, certo? Certo. Ela dura quanto tempo? Uma hora. Uma hora, não? Não, ele pode se mexer, pô. Não. Pode combar. O Necron... Necron, você vê que o Kimberly... Aparece. Do teu lado. Se vira aí, lagartão. Joga iniciativa, Necron. Joga iniciativa aqui, peraí. Se vê que eu tinha essa. Ah, peraí. Ah, tem que ficar. Peraí. Mestre, eu posso me movimentar, não pode? Você é o primeiro Edwin, tá? O que você vai fazer? Ah, eu vou em direção a eles. São nove quadrados, não é? Não, seis quadrados. Ah, é seis quadrados, são nove passos, nove pés, sei lá, não sei. Não, é só seis quadrados, é nove metros. É esse mesmo, nove metros. E quadrados? É nove metros. Ai, caraca, não estou conseguindo selecionar meu personagem. Ah, pronto, foi. Ai, busanha. Aqui, lá. Um, dois, três, quatro... Ei, peraí, tá mexendo aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Eu ando até aqui. Minha movimentação total. E quando eu vou em uma maior direção a eles, eu não percebi nada, fazer o quê? Ah, quem vê, você? Eu vou caminhar também, no visível, né? Pra onde? O caminho é pra cá? Peraí! Peraí, se não o mouse, peraí. É só uma porra. Você não vê nada, a gente não presta totalmente nada. Você, né? Deu de novo, né? Eu de novo, né? Se a gente... Talvez é Um, dois, três, quatro Cinco, seis Eu chego aqui, eu vou andando em direção a porta também e vou falando com eles Ó, tá tudo limpo Preciso conversar algumas coisas com vocês lá dentro da cabana Tua vez, Zeebley E aí E aí E aí E aí E aí Entra Isso aqui, Mestre, isso aqui não... É uma... É uma escada Desce pra baixo E aí Vou em direção pra lá Não pode caminhar mais de vocês pra trás Aqui já tem o movimento total já, né? Aqui já tem o movimento total já, né? Vamos ficar aqui, vou esperar que eles entrem Você, Necro Eu vou... Eu vou caminhando mas olhando pra trás, entendeu? Bricostas olhando pros lados Faz um Perceptor, Necro O que é isso? Que isso? Nesse exato momento Tu olha pro lado E vê o movimento da água Eu quero que você faça um teste 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 De destreza De destreza, cara Não é nem que atletismo De destreza Cara, esse teste de destreza Foi pra Empurrar O De Dill Você ou você? Tua cinco é só o meu bônus Eu pergunto Você vai querer Se jogar na frente Ou você vai querer Fazer alguma ação De completar, correr Entrar na casa Uma flecha em direção A um, por exemplo Ah, eu coloco Na frente Tua primeira intenção foi O Edwin Só que o Edwin é tão malandro É tão, é tão, tão Tão ingênuo Que viu que você ia tocar nele Fazer alguma ação brusca E o Edwin meio que se esquiva Fez, não fez, não fez, não fez Logo em Jajiraya, tá ligado? Que que eu tenho que eu queria Que você encostasse nele Ok? Faz um teste de Acabar com a teografia aí Né? Você não caiu Você não começou também Se conseguiu se firmar E agora me faz Um replay da flecha Que tá indo em direção De um de vocês dois Mas eu quero saber Que que você vai fazer Pra eu poder Definir essa ação Pra passar A mão pro Pro meu Colega Renato Ah, e já grito Edwin As flechas Vão pra dentro Qual vai ser a tua ação? Coloca o escudo na frente ali Tá de parabéns É isso aí Tá tudo bem? Eu tenho 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 A flecha Passa pela tua Cabeça Mas não te atinge Clica na parede Clica na parede E a parte daqui Renan Qual o período de guerra dos Globlin? Boa sorte Mestre Renan Mark Agora o Mestre Renan que vai misturar o combate com vocês Boa sorte Sim Vambora Cara vocês veem Uma quantidade de Globlin começando a aparecer cara Antes de tudo Mestre Renan Você apresenta O meu marido aqui na gravação O pessoal conheceu você Eu consigo Olá Meu nome é Renan Boa noite Sou novo aqui no Xtreme Mas eu tô pegando aqui as malícias Pra poder Daqui a pouco poder ter uma mesa só minha Dar minhas aventuras Mês enigmas O pessoal aí Curtiu um pouquinho Agora participar aqui junto com o JJ Ajudando ele Com alguns PDMs Com os Globlins Pra matar Esses É Futuros heróis Ou não né Ou futuros Ou futuros É Guerreiros na cova Futuros soldados do apocalipse Olha só Até o nome Fica a vontade Vão virar zumbi Eu posso até o 14 Agora eu sou muito filho JJ só libera aqui os goblins Que tão Não tô conseguindo mexer nele não Não tem problema Renan Você pode ir na linha Tá vendo Você consegue ir naquele bolinho Que é o segundo dia Na Mapa Ah Tô vendo Clica na GM E informa Novo e lá E consegue ir Calma aí Onde é que tá isso? Você consegue, você vai no olho, né? Vai dar GM, Info Overline, clica ali Gente, não tem esse negócio aqui no meu não, Jota Ah, sem problema, eu vou liberar aqui pra você que eu não tenho certeza se tem mesmo É, não tá aqui não Tô liberando todos eles, tá? Tá bom, obrigado Falta um 3 Falta mais um A árvore Depois tem mais aqueles 8 que estão separados Tem mais esse dentro da casa, lembra que você colocou 2 lá embaixo É, tem aqui isso Agora você vai, tá à vontade Agora, por favor, vocês fazem um teste de percepção pra ver que vocês estão vendo os Goblins chegando Perception Percebi tudo agora, tá? É, Edwin Você tá vendo, você tá vendo muitos Goblins chegando Você tá vendo 4, vindo na direção de vocês Tem 2, um pouco mais longe, preparado com o arco pra atacar você E tem um aqui embaixo, cara, com o arco mirado pra você já Que foi ele que deu a primeira fechada Agora, deixa eu jogar aqui meu iniciativo Já jogou ou JJ? Não, né? Não, eu recomendo você jogar pro Grobo É, eu vou jogar pro Grobo É, eu vou jogar pro Grobo Daga Aqui é um elite louco pra facilitar o tempo Daqui a pouco já começa a cantar Vai dar merda, vai dar merda, vai Jogar aqui Não tá conseguindo tá saindo Já foi Já foi O Goblinzinho, os filhares da puta, me enganaram Eu crente que eles tinham acabado um combate E tinham voltado pra campamento deles Gente automática aqui, né, Jota? É Então, beleza Foi todo mundo aí É, Duane, com você Cara, eu tô meio colado aqui Nesse quadradinho aqui que eu tô, né? Uhum Tá No 5, na 5ª edição do D&D Qualquer um pode dar investida também Ou tem classes específicas? Então, cara Acho que a investida é do guerreiro com escudo Ah, não é mais liberado pra qualquer um, não, né? Tem alguma coisa que você pode fazer, qualquer ação Porque você não teria pouco de investida Sim, 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 sim Cara, adaga, 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 elite Cara, eu consigo ver todos, né? Eu consigo ver todos Sim O que que eu faço, então? Eu faço o seguinte Eu bato nas costas do... Do... Do Nekro Falou, meu amigo Vamos entrar que a gente Afunila eles E a gente também não vira alvo fácil pros arqueiros E quando eles tentarem invadir a casa A gente vai matando de um em um Perto da porta Vamos, a gente vai entrando E eu vou ficando com o escudo Exato Então, eu falado isso com ele Eu entro, peraí 1, 2, 3, 4, 5 Fico aqui Do ladinho da porta Chegando lá Eu não tô vendo o... O Jimbo Mas... Como... Eu não vi ele ficando invisível Então, foda-se Eu chego lá E fico esperando o Nekro entrar E olha pra ver se eu consigo achar o Jimbo Sou eu? Beleza, sou eu agora Esse Goblin aqui Anda 1, 2, 3, 4, 5, 6 E fala pros arqueiros que te atacarem Esse arqueiro aqui de baixo Pra te dar um ataque Que isso, gente Esse mestre é uma muito, muito cagada Já toma 12 de dano aí Já toma 12 de dano pra começar a brincadeira Caralho Até eu Ok Já foi? Tenta usar as macros Mestre e Renan Ah, eu prefiro usar assim A marca eu me confundo um pouquinho Só clicar e atacar Tá Eu não sei quem você atacou Ataquei o... O Nekro Que tá aqui A única que tá aqui fora Tirou o 12 Aí tem mais 2 arqueiros aqui Vem pra cá Pra dar mais um ataque Esse erra E tem mais um E tem mais um Errou também Agora é o Jimbler Agora é o Jimbler Apertou aí, Nekro Achou que... Caralho Cadê o escudo arcano, Jimbler? O Jimbler Ele vai Vai tentar falar com o Edwin Que como ele tava dentro da casa Ele não percebeu E o mesmo invisível Vai tentar conversar Ouça alguma coisa? Bom, como ele já me disse Que conseguia me deixar invisível E eu não tô conseguindo vê-lo Acredito que ele esteja invisível Então eu já falo É Goblins tão atacando a gente Tem pelo menos uns 8 Não sei ao certo se são E na verdade eu chutei esse número Nunca contei não Deixa eu ver aqui Onde está o Nekro? Cadê o Nekro? O que ele vai aparecer? É, ele vai entrar A estratégia que eu elaborei Foi a seguinte A gente entra na cabana E só vai ter algumas poucas entradas Portas, janelas Se eles quebrarem Mas é o suficiente Pra gente afunilar o caminho deles E não ser algo tão fácil De arc flash Eu vou me mover pra essa mesa aqui Eu vou tentar fazer Tentar arrastar Essa escada aqui Por debaixo aqui Subindo essa escada Faz um teste de força Pra você conseguir fazer isso Então Por favor E atletismo Cara, você tenta levantar a mesa E tu não consegue não Tu acha muito pesado Pra você Eu pego a cadeira Então Pego a cadeira Joga aqui a cadeira Pra cá Cara Cadeira você consegue Você nem faz um teste Vou tentar Encontrar a ação Vai ser Pra tentar Bloquear aqui Com o máximo de objetos Tranquilo, beleza Agora 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 Acho que não apareceu A iniciativa dele Mas foi melhor do que a do Nekula Qualquer coisa Tu foi melhor Tô Não Foi melhor Que minha Um fica aqui Vai atacar com a adaga Toma mais 10 de dano Aí, cara Caraca Mano Só Nossa Gritou de novo Porra Meu Quero ver Se jogando É assim Também Caraca Dois Crits Eu tô com Um arco Menos dois Aqui Agora Vem mais um Aqui E vai Te atacar Mais uma vez Se ele gritar Vai ver Boiado Caralho Pegou Acertou 17 Minha armadura É 20 Tua armadura É 20 Aqui tá 14 Não Minha é 20 É 20 Você clica em cima Do personagem Que vai aparecer É 20 20 Pereza 14 Eu acho que é tua adaga Tua adaga O cara vai gritar Duas vezes O combate Uma Duas Três Quatro Caralho Esse outro aqui Vai te dar uma fechada Errou também Mas gente Você imagina Que você vê um monte de peixinho Pequenininho Correndo pra cima de você Um dá uma facadinha Na tua perna Outro Tendo que Tira a perna Na tua barriga Parte da formatura Outro Tira a flecha Passa por tua cabeça Tu olha pro lado E se você começa a ver Um goble Outro Mais forte Aqui ó Aparecendo Outro E a bola É cara Os dois acertaram você E os outros dois erraram Agora contigo Neko Vamos ver o que você vai fazer agora Vai se esconder Vai entrar na casa Vai lutar Cara eu vou entrar correndo ali na casa Meu Deus Ataque de oportunidade Vai tomar um ataque de oportunidade Se você fizer Você vai tomar um ataque de oportunidade Duas vezes Ou você vai ter que combater Ou você vai ter que tomar um ataque De oportunidade Não Ele pode fazer desengage É Não Ele pode fazer isso Ele pode fazer desengage E fazer o movimento dele Com o completo E aí Neko Vai fazer o que? O que é o desengage? Desengage é uma ação Neko Que você consegue Sair de um ataque Em uma zona de combate No caso Você está em uma zona de combate Aqui ó Esse clobin aqui Ele te pega Em qualquer lugar Um quadrado Do lado dele Então Se esse clobin Sair do quadrado Você tem um ataque nele Se você sair pra cá Pra qualquer lugar Aqui ó Esses dois clobin Vão fazer um de ataque Então tipo assim É a tua vez certo? Você fala Vou fazer um desengage Então daí você vai Desculpa Sair da zona de combate E pode fazer o teu movimento De seis quadrados Entendeu? E perde ação Agora Você pode fazer uma ação Tipo atacar esse cara Destruir ele E depois correr Só sobre um ataque Entendeu? Você pode correr E fazer uma magia Só que você vai sofrer o ataque Então quando você faz desengage Você perde a ação de ataque Mas pode caminhar E correr na zona de combate Consegui te explicar? Conseguiu? Então vou fazer isso Desengage e vou correr lá Pode caminhar seis quadrados Eu posso me curar? Não Você não pode fazer Nenhuma ação Se você faz desengage Mas ele pode Tomar poção Agora você me pegou Não tô lembrado Não Tomar poção é uma ação É uma ação ladrão Pessoal pode andar Não pode fazer mais nada Mas não tô certo Eu vou deduzir Quando você entra Tudo assustado Todo sangrando Dentro da casa Você tranca a porta Isso não é uma ação Não Sim Eu já bato E Já saio gritando Quer dizer gritando Tô quase chorando Ali Vai 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 Eu vejo aquela zona Eu falo assim Caralho Eu vou até ele Cara Pego uma poção Do grupo Caralho Pego uma poção Do grupo E uso a minha ação Pra dar a poção Pra ele Toma essa porra aí Meu amigo Se o mar me ensinou Alguma coisa É o seguinte Se tu é mais fraco O muro que tá na tua frente Não pode cair Então pega a poção Eu dou pra ele A poção comum De dois d6 Mais dois Vai né Você que tá Me ensinou Essa flor linda Você vê cara Que o líder Rola aí Primeiro aí Mais dois Recuperou oito De vida Por que merda Um Puta que pariu Tua poção Tua poção Não é dois É quatro Não O pessoal comprou Aí pro grupo Não era dois d6 Não Dois d4 Mais dois Não É a poção Dos dois São especiais Um pouquinho Mais caro O PSG Ah Então beleza Não Não Foi o que me passaram A poção Que a gente Ganhou Que é Duas poções Que a gente Ganhou Era dois d4 Mais dois A que vocês Compraram A dois d6 A que a gente Comprou É três d4 Mais três Ah tá Então deixa eu rolar Direito aqui Essa porra Três d4 Grande merda Mais três Deu Sete Uma menos Recupera sete aí Neko É o que eu posso Fazer pra você Valeu Valeu E permaneça aqui Vai ser colado Com ele E se alguém Entrar aqui Aqui na nossa área Que não toma Ataque de oportunidade E me mantém ali E me mantém ali Cara Cara Você veio Com o líder Deles Puta Que Pula Pela janela Que isso Gente Tá Foda Da Ruxo Aí Né Renan Tô Não Tô Tô Com sorte Hoje Já Vai cair na tua Frente Cara Não De oportunidade Né Peser O Renan Joga um d4 De dano Quebrado A vidraça Tá Faz um teste De atletismo Aí Pra você ver Se tem Cursa Pra quebrar Sei que você tem Mas só pra ver Se não vai tirar Um Que sar Tá Que aí De cara No chão O acrobacido Tem uma habilidade Pra você pular Quebrar A vidraça Assim Em cheio Tipo aquela Aquele ninja Quando quebra A casa Na frente Assim Tomou 4 de dano 10 Beleza Mas eu vou 4 de dano Explica a cena Pros jogadores Quebra A vidraça Assim Você quebra E cai Dois pés No chão Assim Você tava ali Curando Seu amigo Aí de repente Tu chuta Aquele E tu vê O goble O líder Deles Cair na tua Frente Assim Ó Aaaaa Querendo Acabar com você Eita porra Ele entrou na minha área De ação Posso dar porrada Nele ou não? Pode Eu não lembro Se não Entrar Não dá A atividade Sair Só quando eu sai Só quando eu sai Só quando eu sai Então tá bom Tamo ali Fazer o que? Na terceira edição Dava 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 Entrar ou sair Mas caraca Esse cara É o cara É o cara É mas Eu tô querendo Matar ele Pelo que Pelo que o cara Passou ali Se eu matar ele Juntos corre Aí você toma Três de dano Aí Eu? É Você Me bateu Viado Tá tranquilo Caraca O maluco Aí Agora Tô com Odd Descob Tá Diminui Já Aparece na ficha Pó Ah Vou ter que fechar A ficha Ué Você pode Não precisa fechar Na ficha Você pode Mexer direto No avatar É Do Inferno Clica em cima Aqui é o avatar E continua lá Já editei Pra você Poder Fazer Show É tudo prático Aqui mais Os Dolgobler Da adaga Agora Vai tentar Pular Também Pelo outro lado O mestre Renan Passei justo Era a vez Do arqueiro Agora É o Não Já Já andei Com os arqueiros É o Kimber Foi mal Foi mal Pulei Aqui Desculpa 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 Eu pulei Aqui Sem querer Não tem problema Desculpa Agora é com você Jimber Fala de fogo Quem dera Se tivesse Parceiro Rádio 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 A pedidos Jimber Vai Soltar Um raio Da bruxa Nuno Que isso Teve até A luzinha Acertou Que isso Pôrra A estratégia Tem que dar certo Eu não posso Morrer Tô Não joga Doze Passou 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 Ele passou Ele passou Nascer Passou Caralho Crittou Crittou Na verdade Não apareceu Aqui o teste dele Pra mim Ainda Não O Magia Não leva Critt Agora Não sei Cara Eu acho Que leva É O Magia Deu O Magia Deu Só Que não São As que São O Crítico Se eu não me Engano Ele adiciona O teu Bônus De proficiência Não é isso? Não É Dobre o dado Duas vezes Mas aqui Não Apareceu Aqui já Damage 5 Se for Crítico 7 Pronto 5 Mais 7 Cara Eu não entendi Essa magia Eu não sei Que tem crítico Magia Não Eu não entendo Porra Nenhuma Disso Cara Vamos Aceitar O crítico Eu não vou Ler Não lembro Mas É Magia De ataque Tem crítico Sim Eu acho Que tem Se eu tiver Errado Por favor Não Critiquem O vídeo A gente Olha Depois Mas Essa Tua Máquina Tá errada Tá Não O CA Dele Não É 12 Você Tá Pou Quente Vem Ou é Lítia O CA Dele É 16 Mas Você Atingiu Beleza Não Mas A marca Tá errada Não é Ficou certo Tem que só Corrigir Pra Ler O Arvo Mas Tudo bem Tá bom Beleza Acho Nem tem Corrigir Beleza Vai lá Ele pega A barra Ele pega O Continua Cara Esse ataque Você deu No Goblin Ele ficou Porra Destruído Cara Tu vê Que é só Na invisibilidade Tá acabado Você botou Você tá normal Agora E tá acabado Agora Tá quase No fim Da vida Dele Agora Eu vou aqui Com o Recórdio Desse Parabéns Parabéns Que sorte Caralho O raio de bucha A salvação Vamos fazer Parar aqui Fazer o teste Primeiro Três Três Passa Pra pular Pra pular Pra fora sim E o de força Tá pra quebrar Ali Não Acondicionado As nove Beleza Consigo aí De pé no chão Sem problema Agora Tô mudando Né Não Não Se não Tô matando Dessa vez Porque você já Quebrou A vidraça Não É outra Janela É outra Janela Beleza Todo mundo De goblet Tudo Quebrou Zaaat 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 Eu nem Imaginem Que nem Está ativando Mods Hoje Até com Um som Especial E você Vê Que Aquele Movimentação Lá Fora Começa Aumentar Aí Tem um Aqui Na porta Batendo Na porta Tentando Empurrar A porta Agora É com Você Nekro Eu Vou Eu vou Andar Eu vou Me curar Vai Pra frente Da porta Parceiro Segura Essa porta Essa porta Essa porta Vou usar a cura pelas mãos Eu uso os 15 pontos Daí recupero toda a vida Tá E ficou ali de prontidão Olhando pro lado Na hora que eu escutei Que quebrou ali o vidro Segurando a porta Acabou a tuta Acabou a tuta Beleza Eduard Duas porradas Nesse Filha da puta Uma com a Uma com o florete E uma com a espada E uma com a espada Não entendi Diz que eu acertei Aqui Acertou Por que você não entendeu Na máquina Não Porque apareceu Número baixo Aqui O ataque Oito Ou nove Não é Que são dois ataques Né Você ataca Com vantagem Com vantagem Vale sempre o primeiro Nossa Na nossa máquina Né E o oito É o oposto Número positivo Atetou Cara Com esse primeiro ataque Já deitou Ele Já Você ataca Com vantagem Aí valeria O nome Que tá Deitou Entendeu Ah entendi Ah show Não sim 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 Eu que não vou querer Ajeitar umas imagens legais Logo logo Ficou legal Ficou legal Essa morte Nesse Nesse primeiro ataque Teu Cara Tu já deitou Esse Goblin Aqui Já Que já Tava no finzinho Da vida É o Hyde Bush O Hyde Bush Prejudicou ele Cara Como eu vi Que eu consegui lá Antes de entrar na casa Tirar uma percepção alta E eu consegui ver Todos eles chegando E esse daí Dando ordem Pra todo mundo E como o Oxin E o Jimbles Já tinham passado Lá na Na fogueira Lá no acampamento De que os Goblins Eles são motivados Pelo mais forte E sem o mais forte Eles se Se desmantelam Que que eu faço Como eu matei Esse daí Já aproveito Que ele tá Pregado no meu florete Na minha rapida Na minha espada Eu já tipo Levanto ele assim E sacudo Ele começa a mostrar Ele mostra ele pela janela E tipo Matei o seu líder Eu sou o mais poderoso Faz intimidação Por favor Skill Intimidação É Aqui Intimidation Cara Tu faz isso Mas ele Continua Ali Tipo Passou a liderança Pra um próximo O negócio É descobrir Agora quem é Esse filha da puta Mas cara Eu fico ali Nesse lugar Que eu tô mesmo E que que eu faço Eu deixo esse Esse filha da putinha Nesse chão mesmo Pra poder dificultar A entrada desse cara Que tá Já colado na janela Que como eu fui sacudir Pra mostrar pra eles Eu vi que tem um carinha Ali entrando Beleza Esse cara aqui fora Cara Como ele tá com o arco e flecha Ele vai te dar Um tiro de arco Ele consegue acertar Só no pequenininho É tenso Não dá não Vou ter que pular mesmo Fazer uma cobracia aqui Com uma dificuldade maior Eu consigo passar Por cima do outro goblin Puta que Ah tu vê O cara pulou Igual um ninja Acho que esse é o novo líder É lá da puta Esse goblin maldito É isso aí Vamos lá Agora ele vai te atacar Show Cruzando os dedos aqui Puta que Pai de Jesus Que isso gente Que isso Mais um crítico aí Toma 8 de dano aí Já tá já O que é isso Oito Sete crítico Tá louco Menos oito Foi É isso aí Tamo aí Tamo indo Tamo indo Detalhe Uma observação Seguinte Não foi crítico Não Foi Se você ataca com um arco curto Dentro da área de combate Você ataca com desvantagem Porque o arco não pode ser atacado Na arminha de combate Ah então beleza Beleza então Então ele errou o ataque O arco tem que passar dos 3 metros Senão você ataca com desvantagem Ah então beleza Então ele tá Mas Porra Foi um medo O outro aqui vai tentar pular Aqui então Cara Cara Se tenta pular Cai por cima do outro aqui Caiu Fica aqui em cima do outro aqui Ele não consegue ficar bem equilibrado não Ele tá ali ó Mas tá por cima do outro Show Mas tá na tua frente aí Ele não consegue uma linda cobracia Que pode ir mais pra longe de você não Ele tá aí em cima do cara Bem embaralado no corpo do outro gobel Valeu Agora os caras das adagas Isso aqui 1, 2, 3, 4, 5 Não agora é o Jimble É o Jimble É o Jimble Eu sempre pulo o Jimble Vai Jimble Contigo Porque ele tá tão pequenininho Que nem vê Bom Lá vai O Jimble vai atacar Já só vem um ataque Menos sábio Talvez 17 Passou Atacamos esse Com ar Passou Passou sim Nossa 1 de dano 1 de dano Nossa Que bosta Eu vou me apastar agora aqui O resto do meu amor Acabou Acabou Beleza Cara Esse gobel aqui Vai te arremessar uma adaga Aperta a mão dele Ele gira E te arremessa Acerta ou não, né? Onde você acerta, né? Minha série é 11 Mas ele não vai acertar Vou atacar aqui Escudo Arcana em mim Mas você tem que usar O Escudo Arcana é uma reaction Tipo, tem que explicar Isso, é uma reaction Quando alguém me ataca Ele passa do Eu posso usar o Escudo Arcana Beleza Então ele erra, então Aqui o outro lobby Vai tentar pular Com o timbo Já pronto O Bruno tá aqui Pra controlar Gastei duas Duas que levei um Dura quanto tempo O Escudo Arcana? É oito minutos? Um minuto? Como é que é? É uma rodada só Esse equipe pulou Já andou pra ali Me pulou com um pouco de dificuldade Mas tá ali dentro Agora é com você Nekro Qual que era o Qual que é o Elite? O Elite morreu já O Elite já foi Eu posso falar alguma coisa pro Nekro Já que eu tô ali perto dele Só falar alguma coisa rápido? Pode falar Com vontade Nekro Grita Bota medo nesses porra Assusta eles Eles agem por isso E cara Guaragem Sei lá É o que eu Dá pra falar em seis segundos Vai Assusta esses filha da puta Tá contigo Nekro E vou dar uma Uma bafurada Em quem? Nesse aqui da frente Tá do arco Ele é cone Ele pega no outro lado? Não Tua bafurada em cone Vai pegar no teu amigo Não em mim não pega não Pega não? Cara Se você desce Se você assoprasse De onde ele tava De onde você tava Deixa eu só representar aqui Com o meu Pegaria nessa área aqui Nesse quadrado Nesses dois aqui Nesses três na verdade E nesses quatro aqui Então se você assoprasse Daqui de onde você tava Pegava nos dois E não pegava em mim Ele não pega em você? Não Se você tivesse aqui Ele pegava nos dois E não pegava em mim Porque se você tivesse aqui Ele ia pegar no primeiro quadrado Nesse aqui E ele ia abrir Ia pegar nesse aqui Nesse aqui E nesse aqui E depois ia terminar Nesse aqui Nesse aqui Nesse aqui Nesse aqui Ele tá sendo um centro correto Mas pode votar a tua ação E fazer Eu tenho um dragão Lança em cone Lembrando Pra quem tiver vendo o vídeo Que outras raças Lançam em linha reta Pode lançar em bola De círculo Círculo não Mas tem outras funeridades Como é cone É isso que ele falou Você vai atingir Três quadrados A frente O primeiro é um quadrado O segundo é três quadrados O terceiro é três quadrados Então vamos lá Então Joga aí Pra voltar Assim você mata o papai Eu vou botar Eu vou botar Joga o dano aí Nekron É isso que é o cone Primeiro Três 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 Aqui é Xtreme Rapaz Então eu vou ter as marcas de efeito especial Não tem tempo Pô eu vi os raiozinhos que o Jimblo jogou Cara Muito da hora Joga o dano aí Tira logo 30 pra matar esses putas Peraí que tô vendo um dano aqui Peraí Não tem problema Ah Renan Enquanto ele tá com dano Joga pra mim Você tá com ficha Já que você gosta de jogar com ficha Joga pra mim Pra cada personagem Jogue E aí Insight O cara zerou Ah, ele é negativo, com qual? É, negativo. Qual? Coloca a adaga. A adaga. Qual que zerou? A adaga. Risk zerou, vai sair correndo. Arqueiro. É com todos? É com todos, vamos com parte só. Fui 6 de dano, Necro. Isso, 2 de D6. Tem mais de nada, não? Eu já estou fazendo um teste que eu sabia o resultado. Faz um roleplay aí, Marcelo. Legal pra mim, senão não tem teste. Espera aí. Já vejo que tem um do lado lá, esses dois aí. O Necro já fica nervoso e quando ele fica nervoso ele já solta a furada. E já sopra aí em cima, já. Faz um teste de destreza aí, Adam, pra ver se não pegou um pouquinho de fogo no teu rabo aí. Puxa, que vacilo que o pobre é. Vamos lá, destreza? Não, não. Tô brincando. Ah, mentido, mentido. Tá, quem é que o teste MSG, né? Foi o golpe da Daga que tá aqui em cima, né? O que tá vendo o que aconteceu. Deixa ele pra outra corzinha e tal, que eu não sei como você tá fazendo aí. Esse aqui? É esse aqui em cima, que tá no pé do Dinger. É esse aí mesmo. Esse aqui viu o Draco, tá com aquele pé, assim, e viu aquela paforada e pega fogo, né? Aí como o líder dele já foi morto, né? Ele já fica com medo, o Dinger já olha e ele já sai correndo. Um, dois, três, quatro, quebra, vento e sequência pra aquele lado ali. Joga pra outro, mas tá terminando. Ele passa por mim, não vai... Passa, dá ataque de oportunidade, se quiser fazer algum ataque. Eu não posso, não posso até a terra, não posso. E se, quem é, quem é ele? É o que tá aqui atrás. Esse aqui, ó. Esse que tá na parede, hein? É. É. Isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Ele se passou. Ele não viu também, né? Deu atraso na porta. É. Esse do arquinho aqui também, não. Esse do arquinho não precisa jogar, porque nem viu o chefe dele morrer, né? Uhum. Esses dois entraram jogam pra nós aqui, porque eles estavam lá dentro. Eu sei que você tá considerando como uma parede, porque é isso aqui. Mais um fugiu aí, ó. Mais um, mas foi e fugiu. Pode ser esse aqui que tá perto da janela. Aí, esse que viu a faforada, ele também viu o chefe dele ser morto e sair gritando. Ai, sai que é muito. Pode continuar, né? Desculpa. É o... É o Edor. Cara, eu vejo isso, vejo que o... Os goblins ali ficaram prejudicados. Em uma po... Ué, já morreram os dois? Já, já. Os games não acontece assim. Ah, então tá bom. Cara, o que que eu... O corpo do mestre do chefe tem que se dar. O Necro. O que que eu faço então? O Necro fica todo animado, todo confiante. Até que enfim, né? Esse negócio aqui é o que? Isso aqui? Essas porrinhas aqui. É uma cortina? O que que é isso? Isso aqui é uma madeira bem fina. Uma parede bem fina. Não, é que tem umas ondinhas aqui. Que divide essa parte onde a gente tá e a parte onde o do goblin da agatá. Uma parede bem fina. Uma parede bem fina. Uma tábua. Ah, tipo um... Um tapume, sei lá, sei lá, não sei o que. Tá. Uma parede grossa. Acho que eu queria ligar aqui. Deixa eu ver o que que eu faço. Eu vou... Cara, eu... Venho pra cá. Porque aqui eu sei que não vai ter nada. Eu... Falo pro Necro dar um passo pra trás. E deixar a porta. Porque o que foi entrando aqui a gente já encurrada e já enfia a porrada. Eu... E eu grito pro Jimbo. Pra ele vir... Vindo na nossa direção. A gente tem que tá junto, um de costa ao outro e olhando todas as direções. Aproveitar que agora esses goblin estão mortos aqui pra fazer uma parede de fogo. E se alguma coisa vier por trás e... Eles já vão ficar tipo... Caralho, tem vários goblin pegando fogo ali e vão meter o pé. Então eu grito o Jimbo e falo pro Necro subir um pouco e... É... Ou ir pra trás ou subir um pouco. Mas eu recomendo ele ir pra trás. Ir pra cá, ó. Só a liberdade de movimento. Pra mostrar. Pra... E deixar a porta abrir. Pra o que entrar a gente já enfia a porrada. Tipo os trapalhões. Você falou várias coisas. Você não fez nenhuma ação, correto? É... Não fiz nenhuma ação nenhuma. Você pode guardar a ação só. Vou guardar a minha ação nessa voltada. Pra caso alguém entre nessa porta... É... Já dou porrada tipo trapalhões, tá ligado? Você tem que declarar que vai guardar a ação nisso. Tá, eu... Eu guardar a... Se você não declarar, o Messi vai estar seguindo esse lado. Como eu só sugeri... Não... Não dou ordem pra ninguém. Eu sugeri algumas ações, então resguardo a ação. Não, beleza. Posso? É o Dible. Ah não, tem um arqueirinho ali. Não, só... Tem um ulti marqueirinho. Ele fica aqui... Na direção da porta. E guarda a ação dele. Ah, olha. Agora... Agora é... Esse golpe da daga... Que vai empurrar a porta e ele... IH! RRRR! E... Entra no meio de vocês. Entra na área de combate e não da ataque. E vai atacar... VOCÊ! EDWARE! Poxa... Tô ali no cantinho. O EDWARE! Só pra vocês. Ainda bem que o Renan... Pegou a... Pegou a... Deixa. Aqui você tem que declarar, né? Aí você tem uma... Uma... Uma reaction. Você guarda a ação, né? Para o EDWARE! Show, show. Pode escrever. Só que você tem um ataque nele. Antes desse ataque atingir você. Entendeu? Eu posso tentar esquivar? Não. Não lembro disso. Carrega a Renan mesmo. Daí que você não... Não sei. Você não declarou que esquivasse dele. Não declarou. Se você quer atacar... Então você tem que dar um ataque nele. Ah, pra esquivar eu tenho que... Eu tenho que declarar que eu... Isso. Ah, tá. Entendi. Você tinha que declarar assim... Ah, se acontecer alguma coisa... Eu vou me esquivar na minha ação. Ah, sim, sim. Entendeu? Agora eu tô ciente. Beleza. Aí tu ataca ele aí. Ah, vou tentar enfiar porrada nesse maldito. Deixa eu só tirar o Necro aqui da frente pra selecionar ele aqui e usar o macro. Ah, tá aqui. Acertei. Nove de dano. Que isso? Ele tá somando aquele denisque sem ar, lembra? Ah, sim, sim. Maneiro, maneiro. É... Ele deitou. Oh! Tô apreensivo aqui, mas... O outro tá aqui, ó. Vai atacar... O Necro por trás. Quase. 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 Toma três de dano. Três tá bom. Calango gigante, eu aguento três, pô. Agora é o Jimbrow. Agora é o Jimbrow. Eu vou acabar com esse... 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 Muito legal. Eu vou abrir, né? Que isso? Hum! Um set! Vamos ver, né? Errou, né? Errou. Errou. Mas ele tá atrás do Gobli, não é? Ele não ganha vantagem com isso? É. Tem razão. Tem uma vantagem? Não tá se for. E começa a ver, né? Cara, como ele tá de costa, ele vai tomar vantagem. Tomou vantagem. Tomou um ataque... Tu explodiu, cara, esse Goblin aí. E você, cara, você vê... Aí teu Goblin tá lá fora, ou aqui ele fala... E você tá aí correndo, cara. Desesperado. E vê que só sobrou ele e vai embora. É, foi miolo de Goblin pra tudo manter lá, né? Com você, Jota. E com isso a gente acaba a sessão de hoje. Daquele... Daquela situação assim de... De relaxamento. Depois a gente vê Os poderes do Dibble e seus raízes da morte chegavam lá. A raízes pegavam a cabeça e eles morreram. Porque, ó... Né? Poderoso. Poderoso. Poderoso, não. O medroso. O reto inferno. Só sabia fugir, gritar e... Medroso, não. Estrategista. Estrategia. Estrategia. No mar, cara. Ele não... Por mais que Goblin seja uma criatura pequena... A primeira criatura pequena que ele teve contato, que foi o Dibble, porra... Praticamente massacrou Minotaura na última luta. Então, ele tá conhecendo essas criaturas agora. Ele conhece... Criaturas do mar. Mas ele... Como ele é o mais fraco ali, ele não tem armadura, não tem conhecimento de mágicos que nem o Dibble. E não tem armadura forte que nem o Necro. Ele preza pela estratégia. Ele tenta analisar toda a situação e tenta... Ajudar, tentar indicar o que os outros tem que fazer. Algumas orientações que ele deu, o pessoal achou legal e seguiu. E a gente conseguiu fazer uma estratégia legal. Acho que eu tô conseguindo me estabelecer nesse grupo dessa forma. E tá funcionando. Inclusive porque o outro ladino que tinha acompanhado a gente na parte do Minotauro, ele desapareceu. O Oxin teve que ficar na torre de vigília. Então, a gente avançou com três pessoas. E a gente conseguiu sobreviver a essa incursão dos Goblins. Eu acho que a gente tá indo por um bom caminho. E olha que o Mestre Renan... Tava o aço! Tava o aço! Marcelo, como é que foi o teu Necro? Seu Draconata. Deu pra sentir o poderoso? Mais um Draconata pra sair daí? Cara, ele se assustou muito. Tomou flechada. Veio um monte em cima dele. Mal ele entrou. Já tinha um monte lá dentro. No desespero aí, nervoso. Ele já soltou aquela baforada aí. Depois disso tudo aí, já sentou. Já meio que pra respirar. Porque o negócio foi correria, mano. Marcelo, eu vou ser franco, cara. O Renan começou... O mestre Renan começou a chegar com os Globos ali. Eu digo... Ih... Deitou. Juro que eu já tava até... Não, eu também achei, cara. A minha arte aqui pra colocar a foto ali. Eu pensei... O Marcelo vai cair. Né? O Edwin vai fugir. O time vai tentar matar alguém. E o time vai morrer pra eu marcar ele. Na minha cabeça. Não, mas ainda bem que eu entrei na frente do Edwin. Porque, de repente, ele podia tomar um monte também, né? Não podia não. Eu morreria. Eu morreria. Realmente assustou, ó. Foi por pouco. Quase. Timbley, o que que você achou do teu primeiro personagem no combate cara dos seus raios da morte ali? A... É um... Meio... Meio bombado os seus tiros aí, né? Pois é. Como... Como o Onyx disse, né? Depois... Caiu a ligação, Timbley. Pode repetir? Bom, depois da luta do Minotauro... Caiu. Dá mais combate Estamos ouvindo? Agora estamos Pois é, depois que o Jimbler Ganhou do Minotaur Coitado Não, não, perfeito Mestre Renan O que você tem pra falar pra nós Do combate, o que você achou Do grupo, dos jogadores Cara, eu acho Eu acho que eles funcionaram muito bem como um grupo Cada um com as suas habilidades Específicas Conseguiram lutar bem Com a quantidade de golpes que tinham Perdi dificuldades Ficar encurralado no lugar Mas todos jogaram muito bem, cara Vocês estão de parabéns Vocês tem um futuro aí Na streaming, como um grupo promissor Valeu Só que toda rodada caiu Pô, dessa vez a gente Continuou, não caiu ninguém Ninguém caiu Isso é bom lembrar O Necro quase caiu Cheguei lá com a poção Toma essa porra aí Toma essa merda aí Ainda dei assistência E ainda matei dois gomens, parceiro O Necro tava com os poderes Ele tava Já tinha 110 pra magia Que é devido a Ah, eu não sabia disso, cara Eu não sabia disso Se eu fosse nessa Seria metagame Meu personagem viu Que o muro dele ia cair Eu falei, opa, não Vou deixar isso acontecer, não Não, mas a gente agradece aí O Mestre Reale Pela participação nele Os jogadores Obrigado pela abertura Deixa eu ver Para a Mestre Desse um cortejo Desse comentário Eu notei aqui Que na zona de combate O combate Desse um bom dia Dá vontade Que se é um tiro Que se fosse um ar Que se fosse um ataque De distância Se você comprar C.A. Fala memória Aqui em contato Então eu não tenho Que cuidar No exemplo Eu deixo um comentário Desse educação Em cima aqui Se inscreve no nosso canal E várias aventuras Temos aí Ação Seis mestres ativos Temos nove mestres diferentes E várias histórias E o mesmo Temos o mesmo universo Não precisa acompanhar Todas as histórias E aqui o Flash É extremo com você Até a próxima pessoal Obrigado jogadores Obrigado ao Mestre Valeu Futuro Mestre Valeu Abraço Sobrevivam Mas eu juro que eu achei Que o Edwin Saí correndo Ná Pô O cara é que ótico bom Não tem como Saí correndo Sem deixar os outros Para trás O Dingo Parece que está O Bader Caraca O Dimbled O Dimbled Está mago Porra louca Sangue nos olhos Esse mago aí Está no nível Nível 3 Já está fazendo estrago Imagina Quando aumentar o nível Pô É bagunça Pô Pô Jota Falar que ia correr É uma sacanagem Fiz várias estratégias Várias paradinhas Fiz E aí